você não precisa ser socialista, comunista para ter uma mentalidade revolucionária basta que você queira um mundo melhor fudeu, já era, pronto, acabou, é isso, já é o suficiente o Maduro se compara a Jesus Cristo porque ele se acha a solução do problema o novo, a mesma coisa e o elo de conexão entre os dois não é o socialismo, não é o comunismo não é o socialismo fabiano, não é a mentalidade revolucionária que faz da tua cabeça uma solução de problemas você não soluciona nada no mundo você não soluciona nada na sua família você não vai solucionar nada na tua família você não vai solucionar nada na tua igreja você não vai solucionar nada no teu bairro você não vai solucionar nada em lugar nenhum a única coisa que você pode fazer com muito sacrifício é tentar solucionar a sua própria vida e olhe lá e olhe lá, com muito sacrifício o livro A Imitação de Cristo de Thomas de Campes vai dizer que com muito sacrifício nós conseguimos vencer um vício por ano um vício por ano com muito sacrifício você pode evitar a maledicência com muito sacrifício você pode eliminar a calúnia da sua vida mas com muito sacrifício você pode eliminar a gula com muito sacrifício você pode eliminar a concupiscência dos olhos com muito sacrifício você pode eliminar o desejo à mulher do próximo com muito sacrifício você pode eliminar o fato de você não ficar falando mal dos outros sem fundamento muito sacrifício você pode ser alguém virtuoso depois de 50, 60, 70 anos você acha que quando você encontra um idoso de bom coração honesto trabalhador você acha que ele chegou ali da noite para o dia ele leu um livrinho ele pegou um trechinho ali e falou assim legal vou seguir isso aqui pronto serei uma pessoa maravilhosa foram anos de sacrifício acertando errando mas é isso com muito sacrifício você pode ser alguém melhor para você mesmo para você mesmo é a sua experiência com o mundo real você tratando as pessoas como elas devem ser tratadas com muito sacrifício você consegue ser honesto você consegue ser reto você consegue fazer as coisas certas ninguém ninguém é capaz de construir um corpo de pessoas uma comunidade humana onde nada aconteça isso é impossível Jesus reuniu 12 homens um traiu vários correram dos 3 que ele queria mais próximo de si um picou a mula negou só um ficou aos pés da cruz só um um de 12 e ele é Deus quando ele abre a boca é Deus falando como é que você acha que com a pretensão da mentalidade revolucionária você ser humano que nunca vai conseguir calcular todos os meandros todas as variantes do comportamento humano atentando-se as circunstâncias locais temporais econômicas financeiras como é que você acha que você pode mudar alguma coisa nesse mundo você não pode mudar porra nenhuma nada quando você olhar o discurso do Maduro dizendo que ele se compara não ria você pode estar fazendo a mesma coisa basta você achar que você pode mudar alguma coisa fora da sua vida pessoal a mentalidade revolucionária é assim ela não tem ela não tem misericórdia ela vai carcomendo a sua mente ela vai carcomendo o seu modo de pensar ela vai carcomendo a sua visão política e pronto assim funciona a mentalidade revolucionária agora se você consciente disso começa a tentar mudar você e mais ninguém é feito cascata as coisas começam a dar certo é óbvio que alguma coisa que seja reflexo da sua mudança pessoal pode afetar a sua igreja a vida política do seu bairro da sua cidade você pode fazer alguma coisa que preste no senado no congresso na câmara e aí sim claro vai refletir essa mudança interior